eu estou preso e vocês também chat pega no meu e balança jogam lá em comemoração ao bicampeonato brasileiro da laud tirão a julieta um favor valeu vai ficar de frente esse pastel aqui eu vou fritar não vai querer tirar não vai querer tirar O bagulho ia avançar de direita e continuar a pixar de direita, né, pai? Não vou jogar de esquerda aí, tá? Virão, 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 virão. Chamou o Dede lá, então. O Dede é que tá tendo uma derrota de bica aqui, mano. Me derruba, eu não tô vendo vocês, me derruba. Play da arena, pai. Você achou que ia abrir a bica do Lelo ou de bairro? Você nem como. Vai ter que tirar a pão de mim do mundo ou não, porra, não? É que confrita esse pastel aqui agora. Caraca, ô, Vindy, não faz isso, não. Caramba, mano. Mano, esse cara tá tudo ali dentro, Lívia, entra aí, já. Esse cara quer ser interrogado, né? Eu quero... Eu acho que a gente vai ter que resetar o mindset, mano, e tem um fleck aí. Eu quero uma foto nu, eu quero uma foto nu. Já mandou uma foto minha nu, por favor. Vamos resetar o mindset. Depois daqui é um LOL, velho, sério a mesma. Pedrão, obrigado pelo sub, irmão. Eu tô junto, eu tô junto, eu tô junto. Eu jogo top, top é comigo, para, para. Eu fecho, mano. Quem que tá mordendo a orelha do meu bebê? Calma aí, calma aí. Calma aí. Tira uma foto minha nu aí, no resultado de RG, por favor. Posso, posso, calma aí. Vem cá. Eu tô até gritando, esse paixão vai ser feito aqui. Cara, o Dedé tá no interrogatório. Que diabo ele tá fazendo? Tá no interrogatório, eu não vou nem falar o que tá fazendo ali. Cara, o Vindy tá aqui, cara. Eu tô tentando fazer ele como rádio. Calma aí, deixa o Dedé entrar, deixa o Dedé entrar. Dá um rádio pra vocês aí também. Eu tô vendo a voz de rádio. O Vindy tá com a voz de rádio, eu tô tentando ir pra longe, mano. Adianta o lado dos seus amigos aí, pois, vai embora. Foda, você calenta o que, bicho? Foda que o cuidado do Fleck é três horas, não é não, mano? Eu tenho o que, eu? É, o dia três horas? Foi dez horas, eu acho, foi dez horas. Pra Fx, você tem quantos anos? Já deu tempo, tem três horas. Ô, peixe. Ah, tá. E não tá tendo tentativa, não? Cadê o peixe? Não, é pra falar um, você acha que ele já fugiu, cara. Ô, peixe, você tem quantos anos? O Fx tem cara de mais velho que você. Tô com 90, tô com 90 anos. E olha o que levou o outro. O Fx é bem acabado mesmo. Mano, olha ele empurrando. Ele quer graça, ó. Ele quer graça. Mano. Não, mano, sei que quebrar o negócio aí. Mano, tá perto. Oi. Tira a Juliette aí. É o outro aqui, mano, em primeira. Tá achando que... Mano. Deixa ele sozinho. Pô, o peixe tá empurrando todo mundo, cara. Deixa ele. Não, não, cara. Tá de saia aí. Calma, mas eu não saio, tô boi. Futebol é a foto, é? Não, não, não. Não, 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 não. Futebol, futebol. Pede você. Isso é gasta da minha frente, vai. Caralho, meu. Não, 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 não. Tira do meu pescoço, isso vai ser isso. Foi mal. Eu só tô pesado mesmo. Tá certo, mano. Tá moçando, mano. Tô com cachumba, eu tô com cachumba. Que nem aparece. Pesado, né? Calma aí, cara. Ei, vocês botaram o Puga pra cá de toalha. Meu Deus, imagina a foto que vai ter tirado isso aí. Mas eu tô com o Heca Box. Bora, 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 bora. Ah, tá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ô, caralho, bora, bora. Nossa, você viu, Tom? Esse aqui que vai... Tá noiva, porra. Não precisa ver que... Não dá pra cá não? Tá viajando, tá viajando. Parante tentar fugir, cara. É isso, que vai ficar aí lá. Parante tentar fugir, cara. Não, pô. Eu achei que era... Eu achei que era pra lá. Por que você não usa aquele buraco? Aquela luva lá que tem... Isso é do Gran Pyjira. Tudo Black, os dois lados. A que o Tonho eu uso. Ah não, mas não é uma luva, pô, é uma tatuagem. Mas não, mas é uma luva também. É uma camiseta, é uma camiseta, é uma camiseta. Não, essa luva aqui, ó, é a que eu tô usando aqui, ó, 215. 214, tu fica com a luz. Mas eu tenho o braço tatuado. Não precisa. Mas esse vai ter os dois, tá ligado? Ó, agora é sério, rapaziada, Makarov, cê tá com quantos fuzil aí no negócio? Cadê o Makarov? Makarov, cê tá com quantos fuzil? 7. Makarov, o NS? Dá licença aqui. Ah, Igor Makarov, tá com 7 fuzil então. Sim. Cê tirou a comunicação da rapaziada aí também? Pô, eu tava de PT. Tá todo mundo no mundo aqui, tá todo mundo no mundo aqui. Tá todo mundo no mundo aqui. Eu tava de PT, eu tava de PT, eu tava de PT. Tem colocado esses caras na minha maçã na madalha, tá? Os caras vão se matar, cara. Ah, velho. Eu fiz eu já era de PT também. Eu fiz eu já era de PT, mano. Eu fiz de PT, eu tava de faca, tava de faca. Ó, alguém tira a minha ozima aqui, tira a minha ozima, mano. Só de PT. Já tá sem, já. Não, aqui, eu tô afimado, tô afimado, tô afimado. Boa, vim, vim, vim. Eu tô mesmo sem o gêmen pra... Tomar no fundo, vim. Ah, francês, é um viente, eu já tô bom ju contigo já. Tu ia me chamar de quê? Tu ia me chamar de quê aí, pai? É um viente já, eu já tô bom ju contigo já. Como? Boa. Que que deu aí, galera? Rapaziada, cês vão querer passar rádio ou não? Não, não, não. Não, não, tá tranquilo. Calma, FX. Ah, nem que cês pra ir de rádio celular, mano. Que pureza. Ô, não, cadê meus energéticos? Eu vou beber tudo, eu vou beber tudo. Mano, pegaram a minha badade também. Me dá badade que eu vou botar aqui, velho. Olha só, mano. Mano ajuda energética, cadê? Eu quero tomar... Ô, meus energéticos, mano. Foi raro, viado. Meu Deus, socorro. Pelo amor de Deus, socorro. Pelo amor de Deus, socorro. Eu sou diabético, eu sou diabético. Eu sou diabético aqui, viado. É, quem tem que tacar a voz do Brasil? É o Brasil? É a voz do Brasil. Foi eu, foi o Brasil. Era igual sim a voz do Brasil, velho. Pô, dá no fuzil, mano. Prenderam. Olha isso, viado. É o Brasil, viado. Cara, aqui é o Brasil, mano. Todos vocês. O que, mano? Vocês tão rodando igual, pô, campeão do baú aí, carai? Pô, quem comer um gab vai tomar redução. Cala a boca, vai tomar redução. Vai matar aqui, cara. Vai matar aqui, cara. Vai cair todo mundo, vai cair todo mundo. Não, 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 não. Eu morri, eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri, eu morri. Vai ter que entrar aqui dentro. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Não vai entrar, não. Quem que é o Vindy? Quem que é o sem sanidade que vai entrar dentro dessa cela? Entra aqui, Vindy. Entra aqui, Vindy. Deus é mais. Me tira daqui, eu tô com o tablet. Eu não consigo me defender, pelo amor de Deus. Entra aqui. Ah, gente. Não sai daí, não. Ah, tá. Traca a cela. Traca a porta na direita. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu enterrei o meu pé dentro do vaso. Socorro. Por favor, entra aqui. Entra aqui. Me ajuda, Vindy. Entra aqui. Por que tu botou o pé dentro do vaso, velho? Não, né? Não. Me não entende. Me não entende. Duzentos e cinco meses. Como? Não, mano. Tô com o olho aberto aí, mano. Tô com o olho aberto aí, mano. Tô com o olho aberto aqui, mano. Mas já era pra ser na mínima, né? Boa. Então, fechou na mínima. Duzentos meses e... Mano, ainda tem... É todo mundo réu primário. É tudo réu primário. É tudo réu primário. É tudo réu primário. Réu primário. Todo mundo. Faz a boa. Faz a boa. Fx. Conta até três, FX. Todo mundo réu primário. Todo mundo réu primário. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. 200 meses, mano. Ficamos de xéria. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Pedrão, obrigado. Viu o chat? Quem puder fazer a boa do sub... Aqui é Samurvo. Da murro, da murro. Ah, é... Ih, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ô, Tete, para de chocar, porra. Mas é um soco, porra. É um só, Bo. É um soco. É um soco só, mano. É um soco só. Aqui.